Um, dois, três, quatro, dia de fé, eu tô muito feliz, é tempo de cantar assim Aleluia, oh meu Jesus, que me amou Aleluia, oh meu Jesus, que me amou É dia de fé, eu tô muito feliz, é tempo de cantar assim Aleluia, oh meu Jesus, seu nome é um pedacinho do céu Se peço alto, vem lá no alto, Jesus, amigo tu és Uma missão valida, é me levar daqui morar na tua peça Eu pulo, eu canto, eu danço como quem tá aqui, eu rio, eu pulo Pra louvar o meu Jesus Eu pulo, eu canto, eu danço como quem tá aqui, eu rio, eu pulo Pra louvar o meu Jesus Tanto feliz é essa canção, Jesus está no meu coração Doce, 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 do Pra louvar o meu Jesus Eu pulo, eu canto Eu nasço como o dedo Eu vi, eu pulo Pra louvar o meu Jesus Se peço algo Venha no alto, Jesus Amigo do ex Tua missão, Mãe É me levar daqui Morar na sua casa Eu pulo, eu canto Eu danço como o rei da vida Eu vi, eu pulo Pra louvar o meu Jesus Eu pulo, eu canto Eu danço como o rei da vida Eu vi, eu pulo Pra louvar o meu Jesus Eu pulo, eu canto Eu danço como o rei da vida Eu vi, eu pulo Pra louvar o meu Jesus Eu pulo, eu canto Eu danço como o rei da vida Eu vi, eu pulo Pra louvar o meu Jesus Amém. 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 Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro Mesmo que eu não ache nem contagem Nem na prabalagem, nem na tigaria Nem na minha proteção Eu sou soldado de Cristo, eu estou Soldado de Jesus Soldado de Jesus Mesmo que eu não ache nem contagem Nem na prabalagem, nem na tigaria Nem na minha dor Seja eu, soldado de Cristo Atenção, soldado de Cristo Nada, baixo Um, dois, três, quatro Sou soldado de Jesus Um, dois, três, quatro Vou viver na sua luz Um, dois, três, quatro Não posso errar na paz Um, dois, três, quatro Vou marchando no compasso Mesmo que eu não ache nem contagem Nem na prabalagem, nem na tigaria Nem na minha proteção Nem na minha proteção Seja eu, soldado de Cristo Eu sou soldado de Jesus Soldado de Jesus Soldado de Jesus Não somos espigada O General de Jesus O Generalo O Todo-Moderoso Atenção que ouve E nós estamos... É, senhor senhor! Ei, senhor presidente, senhor! Amém. 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 Para cuidar, com a solidar Meu amado, meu tio Meu amado, meu tio Meu amado, meu tio A necessidade, com o meu dia Meu amado, meu tio Meu amado, meu tio Meu amado, meu tio A necessidade, com o meu dia Meu amado, meu tio Meu amado, meu tio Meu amado, meu tio A necessidade, com o meu dia Meu amado, meu tio 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 Meu amado, meu amado, meu amado Meu amado, meu tio Meu amado, meu amado, meu amado, meu amado Meu amado, meu amado, meu amado Meu amado, meu amado, meu amado Fui eu, Senhor, quem te propôs, perdoa-me Sem ao menos eu tocar as suas vozes Esta dor que se propora, este mal que não apora Ele vai mudar Pela fé é o ador, nas festas de Jesus A partir desse momento, acabou o seu sofrimento Pois aquele grão de mal, Jesus mudou Descerrado, perguntou, quem me propôs assim? De um jeito diferente, como nunca senti A mulher cheia de medo, respondeu assim Fui eu, Senhor, quem te propôs, perdoa-me Sem ao menos eu tocar as suas vozes Este amor que se propora, este mal que não apora Ele vai curar Pela fé é o ador, nas festas de Jesus A partir desse momento, acabou o seu sofrimento Pois aquele grão de mal, Jesus mudou Se alguém que não apora Se alguém apora, se alguém apora Se alguém apora, nas festas de Jesus A partir desse momento, acabou o seu sofrimento Pela fé é o ador, nas festas de Jesus A partir desse momento, acabou o seu sofrimento Pois aquele grão de mal, Jesus mudou O que se apora, nas festas de Jesus A partir desse momento, acabou o seu sofrimento Se alguém apora, nas festas de Jesus A partir desse momento, acabou o seu sofrimento Uma menina adoecia em seu corpo E seu pai desesperadamente buscava a solução Era grande essa prova na vida de Jairo O pai aflito assistindo a vida de sua filha ir embora Mas quando Jairo soube que Jesus passava por ali Em seu coração renasceu a esperança Clamou Jesus, Jesus, foi bom te encontrar A morte abraça meus sonhos Senhor, venha me socorrer Não perdoe o mestre, não há mais solução Sua filha já morreu Não perdoe o mestre, não há mais solução Era a voz me enganador Jairo não tem mais Quando ouviram Jesus dizer que a menina dormia riram nele Pois seus olhos carnais não podiam ver o sobrenatural O Senhor da vida estava ali E na presença de Jairo e de sua mulher Jesus, Jesus, a menina dos braços tomou Então, abriam-se com a voz E na presença de Jesus, Jesus, a menina das braços tomou Levanta-te, levanta-te E eu venho que eu trabalho Jesus está aqui em igreja Nesta lei de seu mar Se quer a cura, clome, quer vitória, amor Quero a bênção, adore e conversa a amor Não há limites para ele, não há limites para ele Glória a Deus, glorifique e exalte, glorifique, 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 glorifique Jesus tem poder, Jesus tem poder, aleluia, Jesus tem poder, aleluia O Deus que vai estar neste lugar, o Deus que vai estar neste lugar Cadê os que crê, cadê os que crê, cadê os que crê, pode glorificar em nós A minha é um especial, a minha pode entrar ali agora Vamos fazer a festa Mãe, minha filha, meu avô, meu avô também Pois o rei, o pastor é a família de Deus Todos voltando ao Senhor Agora sim, minha família é especial Papai, minha mãe e filhos, uma vida legal Em casa, na igreja, em todo lugar A família, a loucura, a Deus é morar Por isso que eu quero Tuas crianças lindas Então vamos lá Aleluia, 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 aleluia Vamos lá, toda a família de Deus Louvando a Jesus Família especial Família especial Família especial É essa, tia Essa é a família especial Essa é a família especial Quero ver papai, eu vou ver a chiqueza Família fechada Minha família é especial Com a mãe, mamãe e filhos, uma vida legal Em casa, na igreja, em todo lugar A família, a loucura, a Deus é morar Por isso que eu quero Com você Cantar Família especial Aleluia, 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 aleluia Eu quero ouvir Só as crianças Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 ale Aleluia, 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 aleluia E faz parte da nova que eu fiz em você, levante a sua mão, tem o seu sinal, ó Senhor, aleluia, é a nossa linguagem, glória a Deus, é a nossa linguagem Como somos dessa terra, irmãos? Nós somos cidadãos do céu, esse é o nosso idioma, amém? Paz do Senhor, Aninha, paz do Senhor, você está boa? O que é que começa amanhã aqui? Amanhã começa, aí vem essa, eu sou minha filha, que eu te quero, as crianças, eu não sou negocionada Você quer que venha muitas crianças? Eu quero, eu quero sim E aquele seu amigo vai vir? Não, ele vai sim, o meu hoje está muito, muito triste, ele não está atrasado Gente, o Juquinha não está atrasado, então ele se converteu Atenção garotada, chegou a hora de cantar, brincar, fumar e se divertir bastante Com vocês, o nosso amigo, Juquinha O que é que é que é que é que é? Oi, Juquinha, oi, 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 ele pega na minha boca Me surpreendeu, foi bom, gente, Juquinha vem com o Bíblio embaixo do braço. Glória a Deus! Rapaz, não é que a semelhante de Deus aqui converte até Juquinha, converte até Juquinha, é bom o negócio. Passei hoje aqui, oh maravilha, não é mais crente moderno não? Não. Não, isso é pobre, oh, meu puro, puro... Se eu acredite o que? Puro, 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 puro. Eu sei que é de puro, puro, espiritual. E aí, se converteu ontem? Onde vem-se você se converteu, Juquinha? Mas sim, fez ninguém, eu te rio no site. No India, o pastor de Deus, grande irmão, eu vou te amser onde ele diz isso? Ele pega o meu tio, nunca vi isso. Aquele dia a gente sabe o mesmo, segura a perda, sabe? Todo dia! Eu tô quase morrendo do coração, mas Deus abençoe pra morrer. Ah, você tá louco. Quando o pastor pegava o pé aí o negócio é bom, Chiquinha. Bom, bom, obedeça, você só vai ganhar. Só que você tá orando muito, é? Mãe, é noite, é noite. Eu saí aqui, aos três horas da manhã, eu dou um olho pra quê? Eu cheguei em casa, dobrei meus joelhos. Aí eu comecei a entrar no monte, no monte, mas no monte. Um monte de coberta. Um monte de coberta. Eu ia perguntar se tinha monte aqui. É monte de coberta, mas tá bom. Assim começa, você vai orando na coberta, depois vai tirando uma coberta, duas, daqui a pouco os joelhos se dobram na beira da cama. E o negócio começa a funcionar. Você tá querendo Chiquinha? Você tá mais calmo? Você tá uma beleza. Olha só no mistério. Dá pra descender o homem pras crianças. 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 Pássio, crianças! Meu Deus, criança tá muito bonita. Cadê o homem? Vai. Pássio, crianças! Pássio, crianças. Uma casa criança. Pássio, que eu tô aqui. Você tá meio mineiro, Chiquinha? Tô meio desconfiado nesse sotaque aí. Não é que nos unido vai dar conta? Acho que é a convivência dos Jutunha já é conversagem, não é? Juquinha, você trouxe meus amigos? Trouxe sim, toma aí O estádio da floresta? Meu Deus, tô igual o tarzão aqui, frio Por crentes, por crentes, por crentes Somado Somado Som a criação de Deus Nós vamos ficar em pé Pode soltar, Tia Nós vamos cantar bem bonito Papai e mamãe que cantar mais bonito Vai ganhar esse CD novo de presente Com essa música, hein? Vamos! Amém, mamãe que cantar mais bonito Amém, ó Eu fio Os animais, eles são muito negais Eu não vou maltratar Eles vou pular Eu fio Os animais, eles são muito negais Eu não vou maltratar Eles vou pular O gatinho vai rastrar Piau, piau Pachorrinho faz a uau A uau A uau A uau E o pio pio faz o pintinho Pachorrinho, sim Pula, 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 pula Como um coelhinho Aqui, ó O gatinho faz a cinta E a liga E a liga Sorrindo faz a uau A uau A uau E o pio pio faz o pintinho Pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula pra lá Pula como um coelhinho Pula, 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 sem parar Pula, 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 pula Os animais, eles são muito ilegais, não vão maltratar, eles vão cuidar. Deus criou! Os animais, eles são muito ilegais, não vão maltratar, eles vão cuidar. O galinho faz popó e pó, o batido faz papá, faz papá. Meme, meca, soleil, voa com o passarinho. O galinho faz popó e pó, o batido faz papá, faz papá. Meme, meca, soleil, voa com o passarinho. O galinho faz popó e pó, o batido faz papá, faz papá. Voa pra lá, voa pra cá, voa com o passarinho, voa sem parar. Voa pra lá, voa pra cá, voa com o passarinho, voa com o passarinho, voa sem parar. Voa no passarinho, voa, 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 voa com o passarinho, eu também quero voar. Deus criou! Deus criou! Os animais, eles são muito ilegais, não vão maltratar, eles vão cuidar. Deus criou! Os animais, eles são muito legais, não vão maltratar, eles vão cuidar. O burrinho faz vinho, 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 Corre pra cá, corre pra lá! Corre como um cavalinho, corre, corre, sem parar! Corre pra cá, corre pra lá Corre como um cavalinho, corre, corre sem parar Correndo, correndo, cavalo, corre alto, correndo Como um cavalinho, vou correndo sem parar Deus criou os animais, eles são muito ilegais Não vou maltratar, eles vou cuidar Deus criou os animais, eles são muito ilegais Não vou maltratar, eles vou cuidar Quem criou tudo isso pra você foi? Foi? Quem trouxe boca pra louvar esse Deus que nos deu todas as coisas? Quem trouxe boca pra louvar a Jesus? Com as crianças e os adolescentes? Quem trouxe o corpo todo? Olha, meninas, o que você trouxe é o corpinho? Mostra o seu lápis aí pras crianças Cadê o lápis? O lápis? O lápis? Isso, isso, esse lápis que escreve é uma história especial Não é mais arrepiado, não é? Eu tô escolhendo quase uma mamãe pra dar o CD Pode soltar, tia Eu vou decidir agora Respire fundo E diga, eu não sou crente burro Eu sou adorador Eu sou adorador Vou adorar a Jesus, eu vou criar a mara Jesus Vou movimentar o nosso corpo Vou pôr o meu Quero te ver Vou pôr o chefe Com as mãos Com a cabeça Vou pôr o todo Ganhar crianças Movimentando 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 A Jesus eu vou tocar De novo Movimentando 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 A Jesus eu vou dar Eu me molde dentro Pra louvar Mexe o meu Meio Mexe o meu Meio Pra louvar Quem me criou Eu me molde dentro Pra louvar O criador Mexe o meu Meio Pra louvar Quem me criou Bado palmas Pra louvar Bado palmas Pra adorar Bado palmas Que louvou De quem criou As minhas mãos As minhas mãos Quero ver Agora quero ver Quem consegue bater as mãos Embaixo e bacia As minhas mãos Subindo pra ti Jesus Movimentando 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 A Jesus eu vou louvar Movimentando 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 A Jesus eu vou louvar Bado palmas Pra louvar Pra louvar Bado palmas Bado palmas Pra adorar Bado palmas Bado palmas Quem louvou De quem criou Os meus pés Os meus pés Bateu o pé Agora Agora quer ver Quem consegue Bater os pés Bem baixinho Assim Movimentando 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 A Jesus eu vou louvar Movimentando 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 A Jesus eu vou louvar Eu passo as minhas mãos Eu patro os pés Puro bem alto Levanto as mãos Deixo a cabeça Em todos os dias Aqui Oh, oh, oh Louvão, Senhor Agora quer ver Quem consegue Fazer Todos os movimentos Assim Eu vou ser Não, não, não Bater os pés Pular Levantar as mãos Mexer a cabeça E dar uma volta De novo Calma Bater os pés Pular Levantar as mãos Mexer a cabeça E dar uma volta Movimentando 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 A Jesus eu vou louvar Estão Voz É Movimentando 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 A Jesus eu vou louvar Tô gringando a Jesus, eu vou louvar Tô gringando a Jesus, eu vou louvar Louvar, louvar Estatua! Coitado, Jiquinha ficou estátua levando um soco no estômago Mas se converteu Olha a bicharada ali Gente, dá pra ter gelol aí Porque esses bichos se tombaram que não foi brincadeira Tô tudo machucado O cavalo vai morrer Vai cavalo, vai tomar banho de praia Opa! Vem, segura aí Jiquinha se converteu de verdade Tá crente Menino e se mexe Gente, vamos dar um aplauso pra Jesus Porque o Jiquinha entendeu a missão Jiquinha, depois dessa conversão toda Você quer cantar o hino? Eu soube que você não vai cantar sozinho Não é o que não, filho Hoje é onde eu vou aqui? Ah! Muita amizade Muita amizade Criança que foi Tão tudo crente Eu quero que todo mundo se sente Porque eu vou ter que liberar aqui o palco Sobre aqui, Jiquinha Como é que o cachorrinho louva Jesus? Então vai louvando Como é que a vaquina louva Jesus? Tá melhor Vai lendo Como é que o cavalinho louva Jesus? Deus do céu Que cavalinho louva Jesus Como é que o gatinho louva Jesus? Lá que tu tá sem ouro Cuidado Vai lá Como é que a coelhinha louva Jesus? Por lá Por lá E o passarinho como louva Jesus? Meu Deus do céu Já que eu vim passar E cantando nesse gel Sabe que foi bonito? Com vocês Cadê as crianças que vão cantar com o Juquinha? Tá pronto? Tá vendo? O Juquinha aceitou Jesus ontem Já se converteu Agora quem? Sabe pra mim? Aqui, ó Tio Ajude aqui Com vocês Juquinha E sua Companhia Juquinha Juquinha Já tem até curiógrafo hoje Nunca a igreja nenhuma Deu curiógrafo pro Juquinha Essa é imédita A turma de Luque tá vendo Isso aqui é imédito Vamos ver o que é que vai sair Com vocês Juquinha É o tanto que Jesus tá fazendo Aqui é o tanto O que Deus é cheio em fogo E o que Deus é cheio em fogo E o que Deus é cheio em fogo E o que Deus é cheio em fogo A tua mão A tua mão A tua filha A tua filha O que Deus é 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 que Cuidado, jupila! Não vá te ex Aqui, jupila! O coxo na porta do vento Esse joinha é vóra Um coxo na porta do vento Um coxo na porta do vento Um coxo na porta do vento Ele é proxí Ele é proxí Ele é tão assim, ele é tão assim Eu tô furado, tô furado, tô furado Eu tô furado, tô furado, tô furado Aleluia! 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 Levanta-se uma cama! E anda! É saindo assim! É saindo assim! Com andando, com andando, com andando, com andando. A bala sai depois! A bala sai depois, a bala sai depois! Volta! Vá! Juninho! Comparte o meu doidente, bem-vindo a ideia. É, tudo que eu gosto. Você que chegou aqui! Chegou assim, chegou assim Você chegou aqui Chegou assim, chegou assim Você chegou aqui Chegou assim, chegou assim Você chegou aqui Chegou assim, chegou assim Mas você, Jesus, vai sair assim Vai sair assim, vai sair assim Vai sair assim, vai sair assim Vai sair assim Você vai ter vitória, você vai ter vitória Você vai ter vitória, você vai ter vitória Com vitória, 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 com vitória! Juvinha, você tá com muita água aí no Brasil comigo! Receba o Pernambuco! Aleluia! Cumprimento aí o público Juvinha com as suas... com as suas foliógrafas, quase. O que que é isso? Gente, nossa, tá de amor! Isso aqui vem bastante! Eu sei que você precisa de um copo de água. Mas o Jesus vai na bênção... Com vitória, 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 hein Juvinha? Só na bênção! Vai lá! Obrigada, criança Zaninha! Amanhã tem o que mesmo? Amanhã começa a escolinha de férias, viu? Não percam, criançada! Venham todos para cá para aprender mais e mais a bíblia! Tá bom, meu amor! Você volta outro dia aqui? Eu volto sim! Logo, logo, tá bom? Viu? A Lene chamou o Juquinha, o Juquinha se converteu e a festa ficou linda! Oh, 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 eu sou criança Oh, 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 cheia de esperança Cheio com um mundo cheio de amor Oh, 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 oh! Ah, 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 ah Eu sou criança Tenho amor no meu coração É muito carinho no olhar Preste atenção no que vou lhe dizer Vem pro meu mundo, vai ser bem melhor Não faço guerra, meu mundo é de paz Só reina alegria, sou livre a sonhar Jesus que te guarda, ele vai te ajudar Vem, 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 vem viver este amor Oh, 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 eu sou criança Oh, 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 cheia de esperança Só entrou um mundo cheio de amor Ah, eu sou criança Tenho amor no meu coração É muito carinho no olhar Preste atenção no que vou lhe dizer Vem pro meu mundo, vai ser bem melhor Não faço guerra, meu mundo é de paz Vem na alegria, sou livre a sonhar Jesus que te guarda, ele vai te ajudar Vem, 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 vem viver este amor Oh, 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 eu sou criança Oh, 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 cheia de esperança Sonho com um mundo, cheio de amor Oh, 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 oh Ah, ah, eu sou criança Ah, 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 eu sou criança Ah, 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 eu sou criança É isso aqui, hein?